Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E continuando hoje com nossos resumos das conferências da E3, vamos falar da empresa Ubisoft. Então bora lá ver tudo que eles anunciaram de novo para 2017 e 2018? A Ubisoft surpreendeu e deixou todo mundo boquiaberto ao mostrar o primeiro trailer de Beyond God Evil 2, que na verdade é uma pré-sequência do primeiro jogo. Cenas de ações, cenários e personagens híbridos Beyond God Evil 2 demonstra-se passar antes do nascimento da protagonista do jogo anterior, Jade. A trama se passa em uma cidade multicultural com corporações que criaram híbridos para fazê-los de escravos. Competir por poder ou recursos cósmicos. Os protagonistas são um grupo de rebeldes lutando por liberdade e poder de controlar seu destino. Ainda não há cenas de gameplay nem previsão de estreia. A Ubisoft também apresentou um trailer inédito do tão aguardado Far Cry 5 e também uma gameplay, mostrando um cachorro trazendo a arma até o jogador. Segundo a sinopse, você está no condado de Hope, ocupado por um culto no estado norte-americano de Montana e ninguém vem te socorrer. Aiden's Gate, uma milícia de fanáticos, fechou a área, fazendo você e outros residentes da área ficarem presos dentro do território do culto. Sozinho, você precisa se virar para colocar um fim no autoproclamado profeta de Aiden's Gate, Joseph Seed, libertar o condado e a si mesmo. O game chega para PS4, Xbox One e PC em 27 de fevereiro de 2018. Dando partida em uma nova franquia, a Ubisoft apresentou Starlink Battle from Atlas, o qual o jogador terá miniaturas interativas de espaçonaves para jogar. Com peças de espaçonaves trocáveis, cada uma com habilidades e encargos diferentes, o jogador terá de trocá-la de acordo com a necessidade do jogo. Starlink Battle from Atlas lançará no segundo trimestre de 2018 para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Após os boatos, que estavam detalhados demais para silenciamente boatos sobre o crossover entre Mario e Rabbids, foi confirmado de fato na apresentação do tal título. Os coelhos loucos da desenvolvedora francesa invadiram o reino do cogumelo do encanador da empresa japonesa em Mario mais Rabbids Kingdom Battle. Em desenvolvimento há 3 anos, Miyamoto, criador do Mario, exigiu apenas que a Ubisoft fizesse um jogo totalmente diferente do que a Nintendo pudesse fazer. Em resposta a tal exigência, trata-se de um jogo de estratégia, a qual você lutará contra os coelhos. Os personagens agirão em conjunto, aproveitarão do cenário e logicamente tudo será lotado de muito humor. Mario mais Rabbids Kingdom Battle lançará para a Nintendo Switch em 29 de agosto. O tão aguardado Salt Park, a fenda que abunda força, o nome é sensacional, recebeu um novo trailer e um vídeo de gameplay de 11 minutos nessa mesma conferência. O jogo trará como esperado o humor ultra-negro bem típico do seriado, e chegará aos consoles e PC em 27 de outubro. School and Bones foi anunciado como um novo título de piratas, de mundo aberto, a qual batalhas entre navios são a principal atividade. Segundo a Ubisoft, a ideia é sobreviver e chegar ao topo da cadeia entre ladrões do mar, um jogo tático e de estratégia, na qual você pode jogar sozinho ou em grupo. Cada navio terá suas determinadas características e atributos que devem ser escolhidos com cuidado mediante a sua estratégia. No site oficial do game, você pode ter a chance de testar School and Bones antecipadamente. Como em todo ano, Just Dance dará as caras com uma nova lista de músicas para você jogar, se divertir e até perder umas calorias de uma forma mais descontraída, não é? Just Dance 2018 lança em outubro para Xbox One, PS4, Switch, Wii U, PS3 e Xbox 360. E para fechar com chave de ouro, a Ubisoft não poderia deixar de dar mais uma espiadinha no novo título da franquia amada dos encapuzados. Assassin's Creed Origins teve mais um vídeo mostrando um pouco mais do que se pode esperar do novo game, que também incluirá alguns elementos de RPG. Assassin's Creed Origins será lançado dia 27 de outubro. Então galera, esse foi o resumo da Ubisoft. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se você for novo aqui na Central, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Não esqueça de compartilhar com seus amigos também a Central. Aqui quem falou com vocês foi o Ait e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!